Oi, queridos alunos, aqui com vocês, Emira, decoradora oficial da equipe Eventos, como já sabemos. Vamos dando continuidade às nossas aulas e essa semana, né, a gente basicamente vai fechar o curso. Então, assim, é aquele momento que você pode anotar suas dúvidas e realmente cobrar do Curama e de mim pra gente tirar todas as dificuldades e, de repente, podemos programar, assim, aulões e plantões tirar dúvidas. E é isso aí, pessoal. Nós estamos aqui sempre procurando auxiliar, né, e assim, sempre pra um descer melhor. E vamos lá, então, pra nossa aula, né, abrindo o editor, eu vou pegar um chime, né, c-h-i-m-e-s. Aqui está, né, posiciona, pra gente poder dar uma olhadinha nos scripts. Então, assim, nós aprendemos sobre add-flash-control, add-flash-control-copy, attach-animator-sprite, attach-animator-test-tune, attach-kindle, né, você acender a vela, e esse aqui, o attach-click-cable-url. Nós não olhamos, não fizemos a atividade. Mas esse daqui, por exemplo, ele vai servir pra você que quer montar a sua loja no VC e tal. Então, aqui, qualquer URL que você desejar, ele vai abrir. Mas, pra nós, afim de praticidade, né, e de interesse também, por exemplo, tá aqui, ó, a minha loja, eu vou vir, copiei o URL, e vou colocar aqui. Feito isso, vou fechar aqui por um momento. O que que significa isso aqui, olha, toda vez que eu passar a lupinha, ó, né, é, é, eu passo o mouse, né, crio uma lupinha, então na hora de clicar vai abrir uma URL. Ou vamos supor que eu tivesse um blog, é, ou de repente só uma mensagem no meu photobook, que eu quisesse que as pessoas, ao entrarem em determinado local, pudessem estar acessando, né, a imagem. Exemplos, vamos supor que eu escrevi uma poesia e coloquei aqui. Vai ficar muito pequeno pra alguém poder ler. Mas, no momento em que eu venho e clico e abre, aonde está aquela poesia? Então, eu possibilito, poesia, da outra pessoa também, no ambiente, junto comigo, tá podendo ler a respeito, né. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, esse site. E vamos supor que eu quisesse este, né, eu venho aqui, vou copiar o URL e vou colocar ali, naquele local. Então, vai passar a ser o outro blog, né. Não vai ser lá o meu de compras, mas um dia acesso à internet, a alguma coisa. Olha, no momento em que eu clico, ele vem e abre. Ok. Então, vamos continuar. Como eu falei, aqui no BC, sim, isso é interessante pra quem possui uma lojinha, né. Deixa eu pegar aqui novamente. Aqui, logo abaixo, nós vemos, olha, cache de click cable web imagem. O que que acontece? Você pode estar colocando aqui a URL e... Uma imagem, né. E podemos estar colocando a URL do local. Ó, ó, clique o URL, eu vou colocar aqui. E aqui, vamos supor que eu quisesse uma imagem. Eu vou colocar um exemplo, né, como se fosse uma imagem do meu perfil. Mas eu vou pegar aqui qualquer uma, nesse caso. Pegar esse aqui. Copiar o endereço. E coloco aqui. Ok. Então, veja só. O que que acontece? Vamos fechar novamente. Aqui eu tenho a imagem. E ao clicar nela, eu vou para o... O site dos... Dos poemas. Voltando aqui. Então, vamos supor que eu quisesse, é... Estar colocando o... O URL da minha loja. E... Vamos supor também... Que... Aqui. É... Vamos supor que essa imagem fosse referente à minha loja, né. A propaganda. Ou a minha logo marca. Eu venho aqui, simplesmente, eu vou colocar o URL da loja. Ó, o primeiro vai ser a imagem, tá. E o segundo, a... Clique o URL, é o da loja. Então, o primeiro vai ser a... A minha imagem. Aqui está. Né? E ao clicar nele... Olha, eu venho para a minha loja. E isso é interessante, né. De repente, você tem uma foto do seu produto. Você está criando uma loja. E dentro dessa loja. Então, você já tem um banner com o produto. E ele dá acesso àquela roupa. Por quê? Porque, no caso, você pode vir... Em vez de colocar aqui toda a loja. Eu vou vir em detalhes. Olha, ela está aqui. Vou vir em detalhes. E vou copiar a URL da roupa. Né? Então... Especificamente, olha. Abre ela. Se em caso, você for montar uma lojinha, né. É... E também, nessa mesma sequência. Montando lojas. Você tem manequins. Manequins. Na efemale, para mulher. Male, para masculino. Temos aqui o corpo inteiro. Para poder montar. Para poder montar, né. O que eu digo? Temos o torso. Aqui está o torso. Temos as pernas, né. Temos as pernas, né. Legs. Femane, né. Que eu estou criando a mulher. Mas tem o homem também. E tem, assim, vários. Tem a cabeça. Tem os sapatos. Tem os sapatos. As bolsas. Tem praticamente todos os... Os componentes. Que você pode estar criando uma... Colocando uma textura. Ou que você já fabricou. Olha o que a gente pegou na internet, né. É... Gon. Ela é a saia longa. Aqui está. Então, assim. Você... Cria o seu próprio ambiente, né. Da sua lojinha. Coloca as texturas. Deixa eu abrir aqui. Não reparem. Porque a gente... Ai, meu pai. Como é que eu posso dizer? A gente se desestressa um pouquinho. Com esses joguinhos mais bobinos, né. Então, eu vou aqui abrir o meu... O meu photobook. Que está uma bagunça. Mas, assim. Uma bagunça. Meio arrumadinha, digamos. É... Então, vamos lá. Por exemplo, né. Eu vou colocar aqui. Uma textura na roupa. Uma textura na roupa. Eu tenho essa aqui. Essa aqui com a minha, com a aula. Opa. Ah, sim. É... Aí, nesse caso... Você tem que colocar a textura também de acordo com o objeto criado, né. A gente está abrindo tudo quanto é janela aqui. E olha. Então, aqui, no caso, essa roupa foi criada em torço nu. O design, no caso, vai saber, né. No que que ele criou. Ele pode estar te informando. E, aqui, no caso, você vai colocar em... Em... Em ADD Flash Control. Porque o fundo dele é transparente. Se eu coloco aqui. Ele já vai ficar com a transparência. Né. Isso aqui é uma opção, olha. Ou a outra opção é você colocar com o ADD Flash Control. Para permitir... Olha, aqui fica os braços. Isso é opcional, tá? E, no caso da saia... A saia em que eu fiz foi outra saia, mas... Vamos colocar aqui... Vamos supor, né. Vou pegar aqui um tecido. No caso, vamos supor, você vai fazer uma loja, mas você não tem as suas texturas ainda e tal. Então, simplesmente, eu vou pegar aqui um tecido. Bom, claro que vocês vão colocar uma coisa combinando, né. Eu tô aqui só... Só colocando uma coisa e outra pra... Podermos ter uma ideia. E, por que não colocar, então, a textura no boneco, né. Porque vai pegar todo o objeto. Igual tá aqui. E vai pegar todo o objeto. Então, aqui, por exemplo, eu não daria essa ideia aqui, né. Aí, no caso, assim... Vai ser mais, é... Na hora de vocês estar criando a sua loja, se forem criar loja... Ó, o torso, tá ok. Bom, esse aqui, com paciência, vocês vão encaixando. De repente, até... Até mexendo no... Na escala, né. Ó, mas... É, até que eu tô conseguindo aqui, peraí. Bom, feito isso... Né, aqui em estado, nós também temos... É... Pose, Female... Bom, se não for isso... Eu vou tá colocando a... Aí, esse aqui, ó... Female, Pose. Aí, tem o zero até o quatro. Mas, assim mesmo, eu vou tá colocando esse estado, né. Lá no blog, pra vocês estarem dando uma olhadinha. Se acaso interessa. Bom, agora, então, vamos à continuidade. Vocês podem estar colocando vendros, criando uma vetrinha bacana. E na aula de hoje, a gente vai ver, então, a respeito disso na prática. É... Vou tá colomando aqui. Mas, vamos ver, então, mais um script. Na sequência, né, já vimos, então, o Attach Emitter, que é aquele que ou sobe bolinha, ou desce bolinha, por causa da chuva. O Split é aquele que a gente acende as luzes. Aqui, é o Attach URL End Rotate. Né? É, você vai colocar o URL. E, nesse caso, a placa vai ficar rodando também. Isso pode ser interessante pra uma loja, né, se você desejar. É, tem aqui, é o Attach URL Auto Update. Esse daqui, por exemplo, é... Aqui no BC. Eu penso que ele deve estar desatualizado, porque não funciona. E, além de tudo, ele pesa. Né? Então, não é algo, assim, tão interessante. Nós já vimos como colocar rádio, que esse, essa aqui, Attach Web Browse, além de ser pra colocar rádio, eles nos ajudam a colocar GIF, né? É, imagens GIF, ou seja, imagens com movimentos. Clicable, né, é o que eu estou falando. O próximo é o cacho de Web Imagem, ou seja, as imagens da internet, as imagens da web. Já vimos como colocar pra sentar na cadeira, né? É, ambientes sólidos, dentro de ZAB, dentro de transporte, lá embaixo, no default, aqui do parque, na rua. Tem a construção própria, então não é necessário. Você coloca o CHI 1, CILO. Mas, no outro caso, você coloca o 2. Você cria uma outra cadeira invisível, né? Nós só fizemos essa aula. Cluck Face. Cluck Face é os ponteiros e os horários, né? Se você tiver um relógio, ou criar um relógio, você vai ter essa opção aqui, de estar criando o relógio aqui dentro do BC, né? Então, aqui, eu vou colocar a minha placa invisível e aqui tá os ponteiros. Olha, 5 e 42, né? Então, aqui, olha, tá mais ou menos no que seria o 5. E aqui, olha, 45, né? Lembra, olha, os eixos. Aqui seria o 6. Aqui, olha. Então, ele acompanha o horário direitinho. Nesse caso, deixa eu criar aqui um clock. E a gente tem aqui alguns modelos, né? De relógio. Deixa eu tomar distância. E aqui está. Deixa eu pegar aqui. Bom, aí, nesse caso, tem que ir encaixando ele, né? Aí, o tamanho, a escala... De acordo com... Com o que você achar melhor. E também é um item que você pode estar encaixando em uma decoração, né? Então, vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Uma continuidade, né? Nós vimos sobre o Create Light. Create Light Area. Create Area Stand. Esse daqui também a gente não tem ele liberado aqui no BC. Já vimos a respeito das danças. Esse Diving Board. Também não tem... Não é livre. Não tem utilização. Mas o que é um Diving Board, né? É a prancha da piscina. Que a pessoa vai, pula e salta. E essa opção a gente não tem. Door Rotary. Open. Open door. Abre porta. Drink. Beach Shine. Você senta pra beber. Nós também já vimos que essa opção a gente coloca na cadeira. Temos aqui, então, né? Eat. Comer. Então, comer. Mushroom. Cogumelo. Comer. Piu. Pírola, né? Mas a gente fala balinha. Comer. Snake. Que é as empadinhas. Também já vimos. Render Block. Nesse caso foi uma aula. Como se diz. Expositiva. Mas aqui nós temos alguns objetos. que começam com o HF. Que são os femininos. E tem o HM. Que é o masculino. Então, você coloca esse e você bloqueia pro outro, né? Vamos lá continuando. Vamos lá continuando. OpenVP. 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 Olha, você vê que ao abrir, nós não temos funções. Smokehawk. Fumar, nós também vimos na aula de balinha. Pass to link prop. Pass to link prop. Esse aqui, se você tiver a ideia da pessoa, você vai parar no perfil da A. O que também não te impede fazer com o Uncle Cable. E é isso aí, pessoal. A aula de hoje. Então, ficamos por aqui. E logo mais também teremos outra aula. E até mais.